Olha que chegou aqui a gravatinha, a borboleta, que eu vou usar no dia. Olha que chique, parece uma borboleta preta, né? Aquelas borboletas que vem me avisar que uma alba tá indo embora. Veio também as bexigas, aqui ó, os balambos do cenário, chegou aqui. Nem sei como que coiseia, mas que coisa eu coiseia. E chegou o... você vê? Cenário. O fundo do cenário. Olha lá, ó. O modo de coisa é com glitter, gente do céu. Será que eu vou montar aqui no fundo, porque... Nossa, que bonito! É, né? Eu não achei que era assim, não. Ah, tem que ser brilhante, né? Nossa, eu tô com uma tremedeira nesse campeonato, né? Uma bicha que não brilha demais. Ai, nós estamos fazendo... Não é o último ensaio, nós estamos ensaiando aqui, tá... Olha, tá em cima e nós ensaiando aqui pra ver como que faz. O cara tá operando, o Igor que tá aí atrás, tá coisando aí. E eu tô vendo como que eu vou fazer aqui pra poder falar pra vocês, gente do céu. Tá chorando, gente do céu. Até agora nós não definimos como que eu vou fazer. Olha, estamos testando aqui o fundo. Vê como que vai ficar. A câmera já tá ali. Eu falo, gente do céu. Pobre se vira. Mas vai dar certo, ó. É um fundo dourado de glitter finíssimo. Agora eu vou dar risada. Você sabe que tem algum jornal que tem o computador em cima da mesinha? Tem. A maioria tem no sinal. A maioria tem. Ai, gente, vamos pôr, então. Ele fica mais fácil pra você. E o assassino do dedo seco, tentativa de furto, causa, eu ia falar, causa tentação. Não é por você? Eu não tô com vergonha. Ah, tá. Eu tô, eu não tô conseguindo decorar. Ele pode não dar risada. Bicha Santa Clara dá risada na cadela. Pode ficar ali, eu não me importo. Eu só não pôr risada. Qual que eu passo agora na minha risada? Isso é tonta. Ai, senhor. Tá aqui com o cara. Pode ficar aqui, Igor. Se você ficar aí, eu vou imaginar que você tá aqui. Eu tô imaginando você até numa risadinha. Eu não vou conseguir. Vai, vou, vou, vou. Eu desvisto por um segundo. Eu acho que novela é se passar aí, sabia? Imagina aí, esse programa de humor, então, é pior. Você também não tem vontade de fazer um programa de humor no dia? Eu acho que você deve fazer. Eu acho que deveria. É só chegar, viu? Vim fazer um programa de humor aqui. Não é assim. Vai chegar a minha hora, eu acho. Pode ficar aí, não. É pior. Se você sair do pé de mim, é pior. Dá um bolo, tá? A outra colocando a água bem devagar. Jornal é inundado com água de copo d'água. Homem sonha que está acordado, acorda pra ver e vê que estava dormindo. Eu aprendi a língua. Isso aí é demais. Você vê que é letra de uma música? Tem uma música assim. Sonhei que estava acordado, acordei pra ver e estava dormindo. Eu não lembro o que é canjeca. Foi assim. Ai, é duro, né? Eu imagino fazer um programa igual o que o Gustavo faz. Mas tem bastidores, né? É isso que você não aguenta, risada. Ele se mija. Ai! Eu estou atrapalhando. Não está. Se você sair é pior, porque eu vou imaginar você com um sorrisinho ali, ó. Eu só tenho que concentrar. Imagina o diretor de novela, vai ficar louco, né? Com as bichas da risada. Meu Deus. Como que eu vou falar isso? Eu não vou conseguir falar. Criminoso é preso na divisa do Rio de Janeiro. Eu não consigo falar isso. Criminoso conhecido como Satanás. Diz que procurava o Espírito Santo. Agora saiu. Jovem dá de cara com a mãe e leva uma surra. Ladrão feio atira após se assustar com a própria imagem e refe... É uma notícia muito absurda, né? Não é uma coisa muito absurda. Imagina o ladrão fazendo assim, olhar e se assustar. Ladrão feio... Ladrão feio, hein? Ladrão que perdeu a perna em assalto, volta a roubar os... Marido que roubou... Roubou branco? Após mergulharem no mar, homem vê sua mulher pela... Mulher tenta tirar selfie com o cachorro e é atacada. Marido tenta ajudar, mas taca tijolo na cabeça da mulher. Mulher tenta tirar selfie com o cachorro e é atacada. Marido tenta ajudar, mas taca tijolo na cabeça da mulher. Mulher morre sufocada com o cheiro do próprio pum. Mulher morre sufocada com o cheiro do próprio pum. Ai, que vida. Ai, que vida. Mulher morre sufocada com... Se eu vim falar com o preço, eu falo com o pum. Graças a Deus, o toano saiu. Vamos lá, Guzucário. Para aí, que agora eu vou ter que me explicitar de mulher. Vou fazer umas poses. Tirar o perfume, passar, passar. Depois, conforme vai falando, vai intergalando entre a pessoa, o narrador e o... Faz com um carão de mato, assim, meio... É... Tem que estar ali, tem que ter um olhar. Um pouquinho de ficar... Ai, bicho, eu só sei fazer mulher. Eu só sei fazer mulher, que eu compro, pai. Meu sonho. Ai, meu sonho, espirou. Tá bom, faz. Faz conta que tem um belo aqui na sua frente. Ai, se tem... Então, o Antônio fala boa noite. Fala boa noite e eu falo boa noite. Boa noite. Boa noite. Rede de... Rede de tratamento... Rede de tratamento... Rede de tratamento de esgoto. Explode e deixa moradores na merda. Tá mais feminino, né? Homem tenta devolver produto de sex shop. O indiví... O indivíduo alega que estava bêbado e confundiu uma calcinha tamando... Meu cílio não tá caindo? É... Vamos dizer assim, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Tipo assim, vai só parecer... Não vai estar os dois juntos. Não. Ah, tá. Porque... O cara é um e o cara parece outro. Ah, tá. É, porque eu imagino, gente, se fosse os dois juntos, tipo assim, o que ele tá falando, você... Poderia estar olhando. Ai, é hora de tomar minha vitamina, bicho. Não entendi. Você... O quê? Fala, fala. Da bancada, você vai colocar bancada de jornal, cenário de jornal. Coisa assim, sabe? Tem que olhar pra ele um pouquinho. Tá saindo o ciclo. Tá saindo, não tá? Não, mas não parece. Se eu ver aqui, parece, porque eu tô nesse ângulo, agora no ângulo reto não parece. É, porque só que depois vai chegar perto, na câmera. Olha o próximo, balança a cabeça, olha pra ele pra fazer aquela versão dos dois juntos. É, a jornalista olha pra eles? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha pra ela, olha pra fazer aquela versão dos dois juntos. É, olha, olha. Ele vai estar aqui do lado, né? Eu acho que a câmera já tá no meio, né? É isso mesmo? É. Então tá bom. O supermercado que vendeu alegre que os produtos... Não, tem que falar devagar. Não fica igual o Cargo, juntando uma letra com a outra. Homem que era mulher vai dar à luz a filho de mulher que era homem. Isso eu não sei se eu vou colocar. É perigoso da... Como fala? É, transfobia. Transfobia, né? Não é isso, sabe? Cancelamento bem. Cancelamento bem, né, querida? Homem é preso após bater em vidente. Segundo o homem, a vidente tinha... Homem é preso após bater em vidente. Segundo o homem, a vidente afirmou que ele iria morar na cadeia. Ela acertou, né, querida? Vamos para a reportagem. Que daí entra a reportagem. Deu, gente, deu. Você não sabe o que eu descobri... Aqui no Aquaville, né? Você não sabe o que eu descobri aqui no Aquaville. Aquaville, espera. Não, mas é a primeira que a gente usou e já estava no maquiador. Não estava maquiado, entendeu? É isso. E agora eu vou borrar a maquiagem porque agora vai passar a... Aí dá para eu colocar essa música mesmo? Não posso, é essa de direitos autorais. A hora que vocês pararem a música, eu faço. Vai. Vai que eu estou pronto. Para a música. Por que, gente? Por que? Dá para fazer? Não, mas eu disse que foi engraçado. Foi engraçado? Agora que a música vai ficar triste. Não, não precisa... Não, não. Está conversando... São cenas aleatórias, né? Eu prometo... Eu prometo por tudo que há de mais sagrado, eu nunca mais vou trair ela. É verdade. Você é mais uma mulher, querida? Ou subir a... Não, uma mulher... Não, a mesma que você traiu. Depois você faz ela... É... Chega, chega. Eu estou cansado. Pega uma mulher de janeta, dança, põe... Eu prometo, eu prometo para ela... Olha, eu prometo por tudo que há de mais sagrado, eu nunca mais vou trair ela. Olha, Madrão, vem o outro caminho. É, e você vai falar assim... Eu juro, eu prometo pelos meus filhos. Aham, tá bom. Não, não, não. Pelos meus filhos, eu juro, eu juro, eu nunca mais vou trair ela. Ela precisa... Depois você se escolhe com alguém. Eu achei muito bom e ela. É. Olha quem me ensinou. Põe a mão no cabelo. A outra estava melhor, então depois você se escolhe. Vai ficar bom. O que vai dar o tom na coisa é a edição, isso aí. Já estamos aqui na próxima personagem. Espera aí que tá... Minha raiz tá gritando. Não fui no salão essa semana. Tá certo, que choveu. Posso ir no lugar mais. Isso. A sombra tá atrás, mas não tá tanto. Não, é esse tipo de som do Carmo Tiro. O Carmo consegue tirar isso aqui, ó. Ah, tá. E à noite você não sabe o que vai... Vem um bom pra cá. Se é o funk na casa do vizinho... Funk alto. E à noite vocês não vão saber o que tá pior. Se é... Agora dá uma... Eu vou só visualizar pra ver se... Visualiza pra ver se... Que agora deu pra mijar de ordem e mijou no sofá também. Essa mão não tá... Você tá mais indignada. Você tá indo no... Eu tô no outro personagem. Misa... Agora precisa ir mais fácil. Mentira que não era... E mijo de caçorra ainda desse caçorro pitcher dela. Você tem que olhar pra lá. Porque ela tá do outro lado. É? É. Faz assim... Vai bem escandalosa. Que agora deu pra mijar... E mijo... É meu. Não entende pra somar sem treme de e-mail. Porque sofá vai na Casa Bahia. Que querido, né? Porque sofá é meu. Eu achei, eu lavei, eu coloquei capa. Aí você vai olhar pra lá. Aham. É pra cá. Você começa a falar aqui... Aí você vai... Tá bom. Ou você já olha pra lá direto. Porque ela já vai... Tá falando pra... Deixa meio aberto. Hã? Sutiã. Sim. É. Só vai ter que esconder o... O bolso. O bolso. Tirar. Só ergue ele um pouco mais pra cima. Se você tivesse o chutiã, parece que você tá com o peito caído. Já passou tudo que você teve na cozinha e não teve resultado? Meio triste. Abaixa um pouco. A mão. Isso. Abaixa um pouquinho. Mas daí não pinga, bicho. Eu tenho que... Porque daí bosta crescendo. E daí que a narradora fala. Só toma cuidado pra não cair nenhuma parte do corpo. Daí cai. Entendeu? Ah, tá. Ai, pingou na minha cabeça que eu vi. Tá como se tivesse na minha cabeça. Vai puxando bem devagar agora, tá bom? Pega bem na ponta aqui. Isso. Cara, eu vou fazer uma cara de tristeza agora. Tipo assim, agora ela já tá peluda, entendeu? Vamos ver lá. Agora, cara, menino, você vai ter que pegar... Tem que baixar a câmera. Baixa os pezinhos dela. Vai. Vai, tá gravando? Um, dois, três, já. Tem que puxar aqui, ó. Tem que puxar minha coxa. Mas nessa porta mesmo? Vecidão. Deveria pegar aquela porta ali. Por que você acha? Porque desde ela já abre por inteiras. Que já não abre por inteiras. Um, dois, três, e tá. Bem que eu pareço um pouquinho só a mão, pichas. Parecia a mão, assim. Não tem problema. Fazendo como o cara jogou a coberta dele. Ó, a hora que eu levantei, você já joga. Tá. Faz pra eu estiquei a perna, vai. Vai. Um, dois, três... Quase. Eu acho que ficou bom. Tá grudou. Pelo menos você não tá sondando, né? É. Vamos ver como ficou. Assim, do nada, cair no chifre e o ser feliz. A mão na cabeça. Solta ele? Aham. Não, então. Mas você solta, aí você já passa a mão na cabeça pra você arrumar o seu cabelo. Aham. Tontíssimo. E aí você dá uma tossida no final. Tá bom. Tá bom. A mulher vai estar aqui, depois, depois, você tem que imaginar no que tá aquela pessoa. Ixi, eu tô... Não vai sair. Ai, até a minha frieira tá coçando. Baixa o volume do telefone do meu. Baixa o volume. Gente, alguém troca o seu programa do telefone aqui? Eu vou lá. Traga o antigo. Ai, meu Deus.